Salve! Alguns me perguntaram sobre o DeLorean, o carro de DeVolta para o Futuro que aparece nos vídeos que eu fiz. Eu tenho uma réplica um pouco maior, porém o que é utilizado nos vídeos é um Hot Wheels. Vamos dar uma olhadinha de perto. Na realidade ele surgiu quando DeVolta para o Futuro, a trilogia, completaram seus 25 anos na época e tinha um evento em Cubatão e a pressa era apresentar o carrinho sendo empurrado pela locomotiva. Então, rapidamente eu tinha um Hot Wheels e acabei meio que transformando, mais ou menos lembrando o que aparece no filme, no episódio 3. Então ele tem aqui, faltam os pneuzinhos aqui atrás, mas ele tem aqui um engate-caddy que era para engatar na locomotiva, senão ele acabava sendo empurrado e podia sair fora dos trilhos. Tá? Neste modelo. Adicionei, só pintei alguns filzinhos aqui a mais e tal. E aqui na frente, onde iriam as válvulas, no filme original, nada mais é do que um conector de 8 pinos de um decoder ao contrário. Só isso. E com essas faixas que segurariam no original, simplesmente desenhado com caneta. Então assim, ele é bem simples, tá? Aqui são rodas de vagão. Simplesmente troquei, substituí as rodas por rodas de vagão. Aqui tem uma pequena... Seria um erro, mas ao mesmo tempo, na realidade, foi pensado assim. A coloração das rodas, que está aí o branco e vermelho, seria do segundo filme, quando o carro volta para os anos 50. O pneu que ele conseguiu era esse na época. E é quando ele vai para o Velho Oeste, ele vai com esses pneus. Depois os pneus são trocados por roda de trem. Eu quis fazer homenagem aí na transição dos dois filmes, então eu acabei deixando as rodas de trem com essa pintura do filme dos anos 50 aí. Então esse é o DeLorean, feito aí para maquete. Simples, né? E divertido. Não está na escala correta, mas o ângulo da filmagem ajuda um pouquinho a reduzir as diferenças. É isso aí. E aí, no finalzinho do vídeo, vai um pouco do making-off, de que o carro não foi realmente para o futuro. E aí, no finalzinho do vídeo, vai um pouco do making-off de que o carro não foi realmente para o futuro.